Atualmente, três obras em três avenidas de grande fluxo causam transtornos a motoristas, pedestres e a economia. Este buraco fica na Avenida 7 de Setembro, o coração do Centro Comercial de Manaus. Esta outra fica na Humberto Calderaro, diminui o tráfego para quem segue ao Parque 10. Esta outra na Senador Raimundo Parente, o trânsito também fica limitado. Segundo a FEComércio, o trânsito e logística são cruciais no momento de avaliar o local de compras. Hoje o consumidor leva em consideração a complexidade do trânsito, leva em consideração a dificuldade de estacionamento, leva em consideração o aspecto da segurança, então isso tudo e o custo do combustível hoje é um fator que preocupa quase todas as pessoas. Se para o comércio já está complicado, a situação piora para quem depende exclusivamente do trânsito para conseguir toda a renda mensal. Motoristas por aplicativo e profissionais que trabalham com delivery apontam diversos problemas causados pelas interdições na cidade. Diretamente no bolso, o combustível já não está muito barato, então o deslocamento do motorista de 3, 4, 5 quilômetros, como é o caso daqui, sem opção antecipada, isso prejudica direto, porque as corridas e as entregas são preço fixo. Nesta semana o viaduto do São Geraldo foi interditado para a reinstalação do limitador de altura, mas até o momento o projeto da obra não foi apresentado aos órgãos de fiscalização. O Ministério Público e a ACERPAN exigem providências da Prefeitura para garantir segurança a quem passa pelo local. Iremos avaliar e emitir um parecer sobre a sua efetividade, sua eficácia e eficiência, se realmente ela está atendendo. Se estiver atendendo, ok, resolvido. Se não, nós iremos comunicar novamente à Prefeitura, novamente ao Ministério Público, que a obra não está em acordo. Segundo a Fé Comércio, essas obras podem influenciar até na segunda data mais importante do comércio, o Dia das Mães. Tudo isso abala a economia e reflete aonde? Reflete no mercado de trabalho e reflete na arrecadação do Estado.